Não, escolheu o mensageiro errado, como posso sequer falar com eles. Ó Moisés, eu serei contigo quando fores ao rei do Egito. Toma, pois, o cajado na mão, Moisés, com o qual has de fazer os sinais. Você já ouviu aquela frase que diz que Deus capacita a quem Ele escolhe? Quando somos escolhidos do Senhor, não precisamos saber, não precisamos estar preparados, não precisamos ter um QI acima da média. Deus, Ele mesmo vai nos capacitar, ou seja, Ele vai nos preparar. Ele mesmo abrirá o caminho prometido, né? Ele mesmo abrirá o mar para que venhamos andar em terra seca. Ele mesmo acrescentará a energia necessária para que venhamos vencer as nossas próprias lutas internas. Isso quer dizer que essa prova não vai perturbar por muito tempo. Em breve terá o seu ponto final. Então, você precisa ressignificar esse momento de dor. Porque isso é aprendizado. E isso te deixará mais forte do que nunca. Te transformará em uma pessoa muito mais existente. Existem batalhas que precisamos enfrentar para que venhamos nos tornar os próprios protagonistas da nossa própria vida, da nossa própria história. Você já pensou o que seria de Davi sem enfrentar o gigante Golias? Será que falaríamos de Sadraque, Mesaque e Bredinego? Que enfrentaram uma fornalha e nada os aconteceu. Será que José seria um grande líder do seu povo se não suportasse as muitas perseguições em sua jornada? Às vezes nós pensamos, sabe? Que não somos capazes, que não iremos vencer, que não iremos triunfar. Mas Jesus vem ao nosso encontro com uma mensagem, neste momento, libertadora. E te diz, filho, filha, eu te escolhi e vou te capacitar. Se você não está se sentindo, de repente, capaz de vencer esse momento de aflição, editor, esses momentos que se lançam contra você e que parecem um grande martírio, Eu convido você agora a confiar na promessa do Senhor que diz, Em Romanos capítulo 8, versículo 37, Em Jesus, somos mais que vencedores. Ele escolheu você e vai te capacitar. Mesmo assim, ele te diz, olha, meu filho, minha filha, você vencerá. Você é mais que vencedor, mais que vencedora. Eu gostaria que você pronunciasse, neste momento, essa palavra. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. E se essa palavra encorajou, despertou a sua fé, envia para mais pessoas. Coloque nos comentários abaixo dessa mensagem. Em Jesus, eu sou mais que vencedor. Preste atenção aqui. Quanto menos peso você carregar na sua mochila, mais rápido você chegará no topo. Essa é uma das regras do montanhismo. Só carregue na sua vida, nessa escalada, o necessário para subir. Qualquer grama a mais vai se transformar em muito, em muito, em muito peso. Quanto mais peso você levar na sua escalada, mais lenta será a sua subida. Preste atenção aqui. Se você segurar uma pena, uma pena com o braço estendido, por horas, vai parecer que essa pena vai pesar uma tonelada. Então, o peso da mochila, minha gente, são as mágoas que levamos nessa escalada, nessa subida, né? O peso que muitas vezes nós carregamos são os traumas, as lembranças que ainda nos machucam por dentro. A reva de pessoas que nos fizeram mal, nos trataram mal, disseram alguma coisa que foi desagradável. O peso é a incredulidade no Senhor do Universo. Há um trecho na Bíblia que diz que como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja a esperança está no Senhor, no seu Deus. Isso está escrito no Salmo 146, 5. Não carregue peso, o peso da desesperança. Sabe, em quem pode transformar a sua vida. Não ande no caminho da incredulidade. Cruze essa linha dos teus medos e suba rumo ao pódio que é o teu lugar. Ei, Jesus está ao seu lado te conduzindo a lugares altos. O topo é o teu lugar. Ou seja, as vitórias, as bênçãos desavisadas, as promessas que Deus tem para a sua vida são abundantes. E a escalada é cansativa. O caminho da vida você vai encontrar percalços, mas nunca pare. Sempre siga em frente, porque o topo está esperando você. Solte todos os pesos desnecessários ainda hoje. liberte-se de todas as lembranças que ainda magoam o seu coração. É um trecho que eu acho fascinante na Bíblia, que diz que Jesus veio para nos dar uma vida e uma vida em abundante. Ou seja, essa vida que tanto você busca todos os dias uma boa vida, uma vida melhor, é uma vida abundante. Abundante em todos os sentidos, em todas as esferas, em todos os aspectos que você vai transbordar, vai sair das bordas. Por que você não carrega mais os pesos? Por que você não carrega mais as mágoas? Por que você não carrega mais aquilo que realmente traz peso? E se você analisar o que traz peso quando a gente carrega muito tempo, nos cansa. E muitas vezes o que nos cansa nos traz dores. E o que nos traz dores nos traz, muitas vezes, enfermidades. E de repente você está assim, cansado, cansada. Está com o seu coração, muitas vezes, doendo, porque você está carregando o peso desnecessário para escalar a subida da sua vida. Liberte-se de todos os fardos desnecessários que você está carregando há anos. Hoje, peça ao Senhor ajuda, auxílio. Senhor, me ajude a descarregar tudo o que não está me fazendo bem. E Deus, com certeza, te ajudará. E você subirá, continuará caminhando e se caminha de vitórias com muita leveza. Porque o Senhor, o Senhor Deus, estará contigo. Amém? Amém. 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 Obrigado.